salve galera do youtube sejam todos bem vindos a mais um vídeo do meu canal eu sou dorton tutoriais e hoje o vídeo é um vídeo interessante que vai ajudar a você que tem um canal no youtube tá legal hoje vou falar de um excelente aplicativo chamado tubi bud esse aqui que eu tô tocando na telinha vocês estão vendo aí isso aí isso aqui é um aplicativo que vai ajudar todos vocês criadores youtube a melhorar ainda mais as estatísticas e ficar visualizando em tempo real como está indo o desenvolvimento do canal de vocês isso mesmo ele já existia para pc ou desktop e aí agora eu estou trazendo ele aqui para você está instalando no seu celular android ou ios está legal e ele vai estar informando todas essas informações em tempo real conta do seu de inscritos fica na telinha beleza e todas as vezes que alguém se inscrever ou se desinscrever ele vai atualizar de boa lá tá vendo sinal de mais que aparece ali então ele está sempre atualizando em tempo real isso achei muito sensacional além de trazer informações dos seus vídeos em tempo real quantidade de visualizações que está tendo comentários quantos likes você teve quantos likes que são pode ser os haters né galera e aí ainda por cima outras informações aqui embaixo legais eu vou clicar aqui para baixo vou mostrar para vocês quando tiver assim amarelo tá galera é sinal de que alguém está passando lá pelo seu vídeo quando aparecer aquela cor amarela ali no total de visualizações likes ou comentários enfim é sinal de que alguém está visualizando aí o seu vídeo isso eu achei muito legal e aí você vai ver em tempo real aqui também beleza aqui clicando em nessa ao lado de vídeos vocês podem ver todos os comentários tá legal de toda galera aí em tempo real tá legal os últimas horas tá legal pessoal é são os últimos comentários mais recentes aqui é um dia atrás tá legal você vai ver todos os comentários aí atualizados isso achei também legal muito bacana aqui nesse troféu você vai ganhar essas estrelinhas ou seja tipo como se você alcançar seus objetivos as suas metas no youtube quando você chega a 33 mil que nem eu cheguei eu cheguei a 34 mil inscritos e aí o youtube me dá uma estrelinha eu achei legal é tipo como impulsionar se você a crescer a criar e a fazer vídeo tá legal pessoal olha aqui eu achei muito bacana 32 mil e aí eu achei aqui essa função muito interessante você vai ganhando aqui estrelinhas beleza isso é para impulsionar o seu canal para ajudar o seu canal a crescer aqui aqui em global eu ainda não sei o que se trata essa informação beleza do tubbud afinal não tá em português tá toda em inglês então se você então se você souber essa função aqui news é só você comentar aqui embaixo do que se trata para a gente compartilhar com a galera youtube aí também beleza vou deixar o link do tubbud na descrição para você estar baixando para você estar utilizando ele para todos os meus inscritos só vou pedir a vocês para deixar o like nesse vídeo vou pedir a meta aí somente de 100 likes nesse vídeo para estar fortalecendo e ajudando o canal aí ia colocar esse vídeo no topo de busca tá bom galera eu vou ficando então por aqui um forte abraço para todos vocês galera e lógico como sempre até o nosso próximo vídeo valeu o que é isso